O que é que representa para si a equipa dos mesmos da Mijocela terem conquistado esta taça de campeões de estritais? Algo de extraordinário, fantástico mesmo. Este ano a coletividade comemora 40 anos de vida e aprende a competir ao clube. Foi mesmo esta, era neste escalão porque era o título que nos faltava. Já fomos campeões em todos os escalões, traquinas, infantis, iniciados, juvenis, juniors, sénios. No feminino também fomos campeões em técnicos estritais de juniors e de fénios. Faltava mesmo este título para, na verdade, termos um registro no Paulo Marés histórico e único. Talvez só um Benfica e um suporte, pouco mais é que pode, digamos, ter o orgulho. E a honra de ter um Paulo Marés deste, numa terrinha que tem dois mil e poucos habitantes, tem uma escola primária onde há nos quatro anos. Não tem escola preparatória nem secundária, portanto é mesmo, enfim, com alguma magia pelo meio. Muita dedicação, muito empenho, tudo feito com paixão, que nós conseguimos obter um título desta natureza, nestas idades, porque isto não é o dinheiro que compra. Portanto, estes atletas foram formatados aqui, fabricados aqui, para a vida e para o futebol ou para o desporto em geral. E estava à espera desta conquista do título? Estava. Iria mentir que não estaria. É uma equipa que tem um único empate em todo o campeonato. Há dois anos, praticamente os mesmos atletas tiveram 25 jogos, 25 vitórias, foram campeões no escalão de traquinas, ganharam a taça e o supertaça. Portanto, é óbvio que... Tinha tudo para dar certo. Sim, mas obviamente que temos que respeitar os outros clubes, que também têm a mesma aposta. E em terras que têm milhares de crianças, onde podem escolher com muito mais facilidade de 14 ou 15 atletas para uma época. Mas nós acreditávamos no valor da coletividade, da identidade que temos, do trabalho e da forma como ele é, com toda a ética, desenvolvido ao longo do ano. E esta estrutura maravilhosa, onde não posso deixar aqui uma palavra de grande gratidão, pela forma como todos os pais, como pode testemunhar, acompanham estas crianças, seus filhos, netos, sobrinhos, filhados... Com infusividade, não é? Eles vivem isto de uma forma única. E também acabam por transportar, digamos, o peso da responsabilidade nestas crianças que estão novinhas, já foram empurradas aqui para uma competitividade que não é para todos. Exatamente, mas no entanto elas também festejam como gente grande, digamos assim. Elas também ficaram bastante entusiasmadas com a conquista desta taça. É verdade. Portanto, este clube tem esta identidade de glória. Não é de dinheiro, porque nós respeitamos outros clubes e a ética desportiva acho que é fundamental em clubes com esta natureza, porque nós nascemos fundamentalmente para dinamizar, desenvolver e permitir a prática desportiva a todos. Não é propriamente para ganhar títulos. Eu estou farto de dizer o que fica na memória e na vida destas gentes, independentemente das idades, é muito mais o companheirismo, a amizade, o sentido humano, do que propriamente os títulos. Para o ano, se esta equipa não ganhar nada, digamos que o valor já é completamente diferente, analisado e avaliado, e a amizade continua lá toda, não é mesmo? E isso é que é fundamental. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto